O livro Poesia Crescente foi escrito durante quatro anos, é uma reunião de poemas escritos ao longo de quatro anos, em que versam sobre variados temas, mas essencialmente sobre a vida, sobre o amor, sobre a amizade, sobre a sensualidade e outros tantos temas que tocam o ser humano. Bom, vou deixar aqui um dos poemas que consta no livro Poesia Crescente. Final do dia, pôr do sol, numa tarde magia, ambiente de elogia. Árvore seminua em canto silhueta, beleza à porta da lua deste planeta. Árvore despida num belo entardecer, em paisagem esculpida, até empalitecer. Sonho contigo ao anoitecer, és o meu abrigo até adormecer. És poema de belas luzes, perfume de alfazema que se solta das árvores. Quero repousar neste cenário, voltar a sonhar em ritmo diário. Este é um poema extraído do livro Poesia Crescente, de João Pires. Sejam bem-vindos.